Tá ligado? O jogo vai ser o padrão de MMO de PC. Tem até trade, meu irmão. Fala aí quantos MMO mobile você viu que tem trade. Esse daqui vai. Olha lá. Wait, cara, deixa eu responder. Cara, respondeu, eu posso fazer um trade com ele. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É apostar no clássico? Fala, galera. Ziggy Field aqui, é claro, na área hoje para trazer o novo e que eu estava aguardando, Warhammer Odyssey. Galera, esse jogo aqui, na minha cabeça, ele iria ser muito mais do que ele é hoje. Mas, será que ele realmente é bom como eu gostaria que fosse? É claro que eu vou mostrar para vocês esse game que acabou de chegar. Ele não chegou nas versões ainda para todo mundo. tem a versão dele no TapTap, então vou deixar o link para download aí e eu vou mostrar para vocês como esse jogo está aqui no início, tá? Então, vamos aceitar aqui os termos e de cara a gente vai ver as classes, tá, galera? Mano, uma coisa que já mudou do trailer para cá é que a gente não tem o Gender Lock que eu achei que teria e não tem graças ao bom criador desse game, né? Então, começamos com o Elfo, né? Basicamente, as raças, galera, estão divididas entre as classes, mas, na ideia, não tem raça, assim. Tem e não tem, né? Porque as raças não têm diferenças. O principal são as classes. Então, o Archmaid, né? Está falando aqui o que ele faz, né? Você pode ser homem ou mulher. Enginer, é claro, baseados nos anões, né, galera? Muito bonito o game, né? Eu acho que o gráfico está bem legal. Então, a gente vê o Enginer masculino aqui também, porque no trilha é só feminino. Shadow Warrior, né? Uma das classes aí que muita gente curte bastante seria, bem dizer, um arqueiro, né? Dentro do game aí, né, galera? Só que esses arqueiros... Esse jogo, ele sempre vai muito além, né? Daquela coisa básica que o personagem faz. Ah, é um arqueiro, mas ele vai usar outras coisas lá mais para frente como qualquer outra classe. O Slayer, né, galera? Vamos supor que aqui é o verdadeiro Warrior. Aquele cara que é para bater mesmo, né? Um DPS da vida, né? Vamos usar aí. Dual-willed axe, né? Que usa os machadão. Olha que da hora, né? Com machado de duas mãos. E, é claro, o Warrior, que na real também é Priest, né, galera? Então, mano, essa aqui é uma classe bem legal. Uma classe que usa o martelão aí. E, na real, aqui ele fala, né? Usa um escudo também. Então, a espada e escudo junto com o martelo. Então, você tem essa variação aí dessa classe mais para frente, né? Porque aqui a gente consegue ver, galera, que tem dois caminhos para a gente seguir como todos os outros. E tem Witch Hunter, né? Que é o humano também, né? Então, os dois últimos são humanos. Então, basicamente, a gente tem duas classes para cada raça aí, né? Eu gosto bastante dessa classe aqui, galera. E eu vou criar aqui um Witch Hunter, tá? Que é a classe aí que é mais diferente, né? Usa um florete, uma pistola. E isso eu acho que vai dar uma entonação bem interessante para o jogo. A customização não é muito grande, né? Como vocês podem ver, tem cinco faces, né? Que você pode escolher. Também a cor do personagem e não muda tanto, né? Como algumas cicatrizes ou marcas aí no rosto. Uns detalhes bem legais até, né? Olha que legal, galera. Vou deixar um olho preto ali, né? Olho preto não, é a maquiagem, né? Cor dos olhos. Os cabelos também são só cinco. Então, não mudam muito também, né? Airstyle aí, bem pouco. Isso para homem e para mulher está quase no mesmo, tá, galera? E tem o estilo da barba, né? Que você pode alterar também. Olha aí. Eu vou deixar esse bigode, ó. E, é claro, nós temos a cor do cabelo. Que também são oito cores. Então, assim, customização é bem simplesinha, né? Aqui nós temos a altura, tá, galera? Você pode mesmo fazer um humano, fazer ele bem baixo, por exemplo, né? E o anão você pode fazer o mais alto possível, né? Então, tem umas alturas aí que deixam os personagens bem altos e tal. É até que muda bastante, né? Na hora de você jogar. Dá um review. E aqui nós temos aí o nosso personagem nascendo, né? Aqui tem um lugar, basicamente, onde a gente está, né, galera? Que é Ta'au, né? Que eu acho que é a parte do mundo ainda. Digamos assim, só tem um server. E eu vou criar aqui como Ziegfeld, certo? Ok. Tio Battle, a gente pode dar um skip no tutorial, ou fazer o tutorial. E eu vou fazer o tutorial com vocês. Vamos lá. E eu vou fazer o tutorial com vocês. E aí E aí E aí E aí O game tem uma história até interessante, né, galera? E Warhammer é uma franquia muito grande com vários jogos de vários estilos. É da hora que o Warhammer vai de tudo. Ele vai de jogo estilo Age of Empires. Acho que tem jogo de turno, tem RPG de ação e aqui nós temos um MMO. Não sei se esse é o primeiro MMO do Warhammer realmente. Não é uma franquia que eu acompanho, mas eu acho bem interessante. Pelo que deu pra ver ali, existe um mal maior e aí foi feita uma aliança entre várias raças pra galera ir lutar contra o mal, né? Então vamos lá, galera. Lembrando, isso daqui é um soft launcher filipino na ideia, né? Então nós não estamos jogando algo completo, tá galera? Então o game tá preparado pra sair aí mesmo no final ali de janeiro, tá? Então vamos lá. Como vocês viram, galera? Eu cliquei ali, né, pra gente começar a nossa missão. Ele é um jogo muito baseado em escrita. Então vai ter muita coisa assim. Eles vão falar na ideia, na história aí, galera. Bastante coisa. Então você pode realmente ignorar totalmente ali a história na hora que você tiver que fazer essas missões, né? E sair jogando, né? Como vocês veem, o gráfico pra mim tá bem legal, né? Mas ele tem toda a pegada de jogo clássico e antigo, galera. Então você pode se movimentar, como movimentar a câmera. Olha que da hora. As duas luas, mano. Que louco. Uma lua verde que é a lua problemática, né? Você pode pular, né? E você tem um golpe que seria o seu ataque básico, né? Olha lá. E é basicamente isso, galera. Aqui, ó. Nós já começamos a bater. Então você pode ficar segurando pra ele executar os golpes. Ou seja, é exatamente igual a um jogo clássico e antigo até. Porque ele tem aquele sistema, galera, padrão de target, né? E é um target bem, bem simples, né? Olha aqui a pistola. Bala. Olha lá, né? Vamos clicando e ele vai batendo. Mas ele não muda muito a situação. Dependendo se você aperta mais ou aperta menos. Você pode ficar segurando o botão de ataque e ele vai estar batendo, né? Aqui a gente viu que a pistola consome um tipo de, sei lá, um stamina da vida. Porque não dá pra você fazer, acho que toda hora. Que nem o golpe básico, né? É como se fosse realmente uma skill, né? E como vocês já podem ver, galera. Não só aqui no começo, tá? Mas eu acredito que eu terminei o tutorial. Porque o tutorial você não vê outras pessoas, tá? Nós estamos dentro como se fosse de uma instância. E depois a gente vai lá realmente pro mapa que é mais open world, né? No mapa open world você vai ver outras pessoas. Já vai estar realmente jogando com elas pra lá e pra cá. E até disputando coisas com essa galera também. Que nem essas caixas que você tem que pegar. Monstros que você tem que matar. Você vai ter que disputar com outras pessoas no open world aí, né? E mesmo aqui e lá, eu não vi automático, galera. Então assim, já tem muitos pontos positivos desse game, né? Como vocês podem ver, a interface dele é bem limpa. É um jogo que vai mostrar bem o personagem. Vocês vão... Quem conhece aí os outros games, Adventure Quest, aquele outro lá, Order Chaos, lembra muito, galera. Pra mim ficou bem parecido a pegada até da animação do personagem, o jeito de andar. É, o jeito de você interagir com as coisas. As skills, a mecânica. É muito parecido com games que a gente já viu. E ele não tem automático, né? Ele vai ser um jogo bem parecido com o clássico mesmo. Eu me senti bem dentro, assim, do World of Warcraft e da vida, às vezes, e coisa do tipo, né? Olha lá, galera. Então o meu char liberou uma parada. Vamos dar um tirão? Toma! Pra prender, maluco. Sai fora. Sai fora. Então vamos chegar atirando, ó. Dá pra chegar atirando, mas tem uma parada ali, galera, que a gente vai enchendo. Olha lá. Encheu. Agora eu dou um tiro melhor. Ó, vamos kaitar, né? Pau! Então vocês veem que ele tem o sistema de gameplay mais antiga, galera. É isso. É um jogo mais lento. É essa parada de mecânica mais simples e mais direta, né? Então, com esse tipo de mecânica, você não vai estar dentro de um action, extreme action MMO. Você está dentro de um MMO clássico e padrão, entendeu? Você vai ter... Ele chega a ser um pouco mais lento do que até um próprio World of Warcraft da vida, galera. Olha o boss aí, por exemplo, né? Pra gente poder testar nele a porrada, né? Então, ó. Já tô com o target nele, eu posso vir e dar um tiro. Um, né? E aí, se eu dou duas porradas e saio de perto, ó. Ele continua me batendo o mesmo time meio longe, galera. Então, a pegada do jogo não é action, né? Então, se você, ó. Vou bater pulando, rodeando o cara, sabe? Essas coisas. Não, não é uma gameplay pra isso. Ela é uma gameplay fixa. Que você vai ter atributos, skills e coisas que você tem que tacar em cima do seu oponente. E isso é uma coisa até... Ó a ideia. Eu matei o boss, ele não morreu. Ele só saiu gritando e foi embora, né? Você ainda tem que distribuir pontos de skill, né? Vai ter uma situação ali que a gente vai ter que distribuir os nossos pontos, né, galera? E como vocês podem ver, até a questão da história, né? Eu achei um pouco meio... Complicada até de você ver, galera. Porque a gente não vê tantos cinematics. Que a gente vê tudo meio que acontecendo no game e você estando ali. Então, se você não lê a história, tá ligado? Você às vezes nem sabe muito do que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo aqui? Ah, tem um grupo aí, né? Uma galera lutando contra uns bichos. Na onde? Por quê? Entendeu? Eu acho que os MMOs mais novos aí, eles pelo menos entregam esse lore de um jeito um pouco mais... Pelo menos que eu achei mais bonito, né? Mas, olha aí. Então, aqui sim, eu acredito que nós estamos dentro do Open World Real, tá, galera? Então, aqui do lado a gente vai ter, né, todo esse nosso menu. E, cara, tá muito bem feito o menu e interface do jogo. Clicando aqui no nosso personagem, né? A gente vai ter aqui os status, como eu disse. Então, ele é baseado em build. Então, eu não vi exatamente ganho de poder. Que pode ser algo que esse game não tenha. Pay to win, como eles até comentaram. Que o game não teria essa base de pay to win, né, galera? Seria realmente aqui, ó. Você vai ter que montar a build. Você vai ter que aprender a jogar com sua classe, né? Colocando cada skill, ó. A gente pode dar um assign button aqui, ó. E escolher, né, aonde vai entrar cada skill nova. Aqui, ó. Increase damage 10%. Clicou? Tem certeza que quer gastar? Pô, vai. Vamos botar um pouco mais aí no dano. Encantei. Agora, tem que ver quando pegar level 3 e a gente libera aqui uma próxima skill, né? E o detalhe, galera, que aqui eu esqueci de apertar. Você dá um auto-assign se você quiser que o jogo faça a build pra você. E aí você aplica. Tá tudo certo, né? Aqui no mapa, galera, olha só. Então, nós estamos dentro dessa primeira cidade. Uma cidade meio portuária e tal, né? Como vocês podem ver. O mapa é muito legal. Você pode ir em cada uma dessas áreas. E aqui a gente nem consegue mostrar, né? Clicando aqui, iria aparecer os outros mapas, né, galera? Porque tem mais mapas aí. Mas eu nem sei como é que tá. Então, o jogo vai expandir. Você vai ter instâncias de vários lugares. Tá vendo? Aqui tem um, né? Olha lá. Eu não descobri essa área ainda. Então, você libera uma área pra lá, uma área pra cá e vai indo. É aquele open world com costura, né? E aqui, como vocês já podem ver, a galera já vai aparecendo por aí, né? Olha esse elfo que alto. Tem um monte de elfo ali, um em cima do outro, né? E o que eu posso já dizer do game é que, sim, ele é bem interessante, galera. Se o jogo continuar com esses sistemas, olha só que legal, né? Esse aqui é um cara, né? Vocês viram que o cara saiu correndo ali, ó. E ele já tá indo fazer a missão. Você vê ele lá batendo. Olha lá, galera. Tá vendo? Você pode já chegar pra trocar ideia com outras pessoas se você quiser. E tem até, ó. Vamos até, cadê? Vamos matar esse cara pra ele sair fora. Completar a missão. Tem que matar dois bichos desses. Ó, e aqui eu já falei do lance de... Olha lá, tá vendo? Você disputar monstros, por exemplo. Esse malucão aqui, ó. Se a gente clicar aqui, ó. Você vê o nome do cara, a classe dele, ó. Né? Nenhuma... Regnament. Regnament. Deve ser tipo um clã, uma parada do tipo. E o jogo tem até trade. Você pode chamar no duelo, cara. Não tão numa área. Mas você pode, galera. Fazer um trade. Tá ligado? O jogo vai ser o padrão de MMO de PC. Tem até trade, meu irmão. Fala aí quantos MMO mobile você viu que tem trade. Esse daqui vai. Olha lá. Wait, cara. Deixa eu responder. O cara respondeu. Eu posso fazer um trade com ele. Mas isso tudo, galera. Olha lá. Do mesmo jeito padrão. Você pode dar até dinheiro. Pode dar item. Pode fazer tudo. O jogo. Cara, isso aqui vai ser muito interessante, galera. Vamos completar essa missão aqui, ó. Ei, maluco. Olha lá. Sai. Sai. Olha, o cara matou na minha frente, mano. Cadê? Vamos esperar. Agora, tem que esperar nascer outro, né? Pra eu poder matar. E como vocês estão vendo, não nasceu nada ainda. Vamos? Olha lá. Nasceu, nasceu. Clica no bicho, senão alguém mata. Oh, oh, oh. Toma. É isso aí. Missão completa. Ah, emissão completa. Agora sim. Então, mesmo se eu clicar na missão, galera. Tá vendo? Ele te mostra só algumas coisas dela. Nada de automático. Você tem que ir lá no NPC. Falar com ele. Terminar a missão. E ir pra próxima. Então, assim. Cara. É isso daqui, pelo menos, galera. Pra um vídeo não ficar muito, muito longo. É o que a gente pode mostrar nesse começo de Warhammer. Olha lá. Olha a galera. Tudo metendo uma retona aí, né? Você tá dentro de um MMO. Exatamente igual ao MMO clássico, galera. Não é muito atrativo, né? Comparado aos MMO mais novos. Você vai olhar pra isso aqui e falar assim. Ah, é meio... É meio paia, né? A gameplay é uma gameplay mais simples, né? Você vai ter skills que vão ficando um pouco mais bonito. Vão melhorando o jogo. Mas você não tá dentro daqueles jogos que o cara vai soltar umas skills bonitas. Virar vários mortais, não sei o que. Então, lembra muito os MMO clássicos mesmo. Até no gráfico. Jogabilidade e tudo que você vai ver, né, galera. Sem contar que o game é leve. Ele pesa aqui 1.1, né? Quase 1.2 gigas aí instalado, né, galera. E acredito que não vai precisar de quase nada, assim. De um aparelho muito bom pra rodar, né? Mano, olha que legal, mano. Nessa pegada, galera, de você entrar dentro de uma cidade, né? Vendo como é que tá as coisas acontecendo. E a flecha comendo ali, ó. O que tá acontecendo ali, meu irmão? Mata o cara aí, rapaz. Como é que eu vou mostrar aqui no vídeo as coisas? Como é que a cidade é bonita, né? E olha aí, galera. Então, você vai poder desfrutar de um MMO bem clássico. O jogo parece estar interessante. Então, eu vou me aprofundar um pouco no game pra ver como é que tá. Mas, de qualquer forma, esse é o vídeo de hoje pra gente, pelo menos, conhecer o Warhammer, a sua jogabilidade classes e esse início dentro desse mundo MMO na pegada clássica com até trade. E, mano, na minha opinião final, não é exatamente o estilo de game que eu gostaria. É quase. Só faltou um action um pouco melhor, uma jogabilidade mais fluida, né? Essa jogabilidade não é as que eu mais gosto, mas se o game realmente tiver muita coisa pra oferecer, galera, que já dá pra ver que ele vai ter como open world completo, dungeons, world boss, PVP, onde você quiser tirar PVP e, é claro, batalhas PVP. E se as skills começarem a dar uma jogabilidade um pouco melhor, né? Não ficar só nessa coisa classe. Tá vendo o arqueiro tacando flecha lá? É bonito de ver, mas é lento, ele não tá action. Aí vai dar pegada de cada um. Mas, na minha opinião, não é exatamente o que eu gostaria de ver, mas é um MMO promissor, galera. Pra galera que quer um clássico, pra galera que reclama da maioria das coisas, acredito que esse jogo vai ser uma ótima opção. Certo? O link de download tá na descrição e a gente se vê. Valeu, falou e até. Mano, o meu personagem tem nada a ver comigo. Será, galera? Tá parecido comigo ou não? Olha aí. Tchau. Tchau. Tchau.